Boa tarde, meus amigos. Meu nome é Alexandre Robaza, eu sou consultor de Sebrae São Paulo. É o prazer de, nos próximos 30 minutos e mais 15 aí que nós vamos abrir para as perguntas de vocês, conversar sobre experiência de consumo em turismo. Eu queria, antes de começar o tema propriamente dito, queria agradecer a presença de vocês. Esta é a última palestra do nosso primeiro congresso online de turismo. Estamos muito contentes aqui no Sebrae, toda a equipe dedicada ao segmento de turismo que está aí espalhada em todo o estado de São Paulo, nos nossos escritórios regionais, puderam produzir 14 temas diferentes do segmento de turismo, podendo apresentar para vocês aquilo que há de mais interessante, importante, relevante, sendo discutido nesse momento no segmento. Sebrae São Paulo tem o segmento de turismo como um dos segmentos prioritários para o seu desenvolvimento, no cumprimento do seu papel de fomentador e estamos muito contentes por poder utilizar também esta ferramenta de comunicação com vocês, para poder passar alguns dos conhecimentos e também trocar experiências com vocês. Lembrando que esse congresso, ele em breve estará disponível também, os vídeos que de todas as palestras vocês poderão assistir, aqueles que não assistiram a uma ou outra eventualmente poderão ter acesso a esse conteúdo e também vocês vão poder contar com o apoio e atendimento dos profissionais que aqui estiveram, mas também de todos os outros profissionais que nós temos aí no estado todo, nos nossos escritórios regionais ou se você é um município onde nós temos atendimento através do Sebrae aqui. Então, conte com a gente. Eu queria, em nome da nossa diretoria, agradecer a vocês por ter nos acompanhado. Eu vejo aqui frequentemente pessoas que têm acompanhado várias palestras e isso nos deixa de fato muito felizes. Espero que vocês também estejam gostando e podendo aprender um pouco mais e poder nos oferecer um pouco da experiência de vocês também nas trocas que nós temos ao final de cada uma das palestras. Queria agradecer, em meu nome e nome da diretoria também, a nossa unidade de atendimento setorial, comandada pelo Antônio Mendonça, que é a detentora desse projeto aqui no Sebrae, e um agradecimento especial a Karina Muniz, que além de palestrante foi a nossa curadora, que reuniu a equipe que aqui nesses dias, nesses últimos três dias esteve conversando com vocês. Nós estamos aqui felizes porque certamente esse é um modelo que a partir de agora nós devemos utilizar com mais frequência, podendo estar de fato mais próximo a vocês todos com os conteúdos de turismo, mas também com diversos outros conteúdos. Então, desde já, fica o nosso agradecimento, o agradecimento do Sebrae São Paulo pela presença de todos vocês. E vamos falar hoje, nessa última palestra, de experiência de consumo em turismo. E experiência de consumo tem sido um dos temas mais abordados recentemente, seja no varejo, seja na área de turismo. A gente tem visto um desenvolvimento do entendimento e da compreensão desse tema e da identificação da importância desse tema em relação à entrega de serviços ou de produtos, mas especialmente de serviços que nós fazemos. Como o turismo basicamente é uma entrega de serviços e há uma interação entre empresas e clientes, prover a experiência de consumo é algo extremamente necessário e importante. Então, é um tema que de fato é de fato relevante para que a gente possa discutir. Evidentemente que nós vamos fazer isso em 30 minutos, não temos aqui a pretensão de aprofundar o tema, mas apenas apresentá-lo de uma forma que você possa compreender a importância dele e, a partir de então, olhar para isso dentro da sua empresa como uma perspectiva importante e um caminho a seguir na gestão do seu negócio, de forma que você melhore a sua competitividade. Eu queria começar apresentando o que nós temos aí de, digamos, conceito relacionado ao que é a experiência de consumo. Nós não temos ainda hoje uma definição muito clara, ou pelo menos uma definição definitiva em relação ao que é a experiência de consumo. Então, eu fui buscar para a gente começar a discutir aquela definição, que eu acho a que mais vai direto ao ponto e a que de fato representa o que é a experiência de consumo. E busquei isso no dicionário, no Howeis, e ele diz que a aquisição de conhecimentos por meio dos sentidos ou por meio de vivências. E essa definição é importante, eu considero ela bastante correta por alguns aspectos que a gente pode abordar. Primeiro, quando ele fala de aquisição de conhecimento. Isso já dá a primeira dimensão e a dimensão talvez mais importante na compreensão desse conceito. Por quê? A experiência, ela está focada basicamente em entregar àquele consumidor alguma informação, algum novo conhecimento, como a própria definição diz, porque é isso que faz a diferença, é isso que as pessoas buscam quando, especialmente no turismo, estão, seja a lazer, seja a negócio, se deslocando, saindo da sua residência. Certamente a questão do aprendizado é extremamente importante. Isso é relevante porque isso não pode sair da nossa mente quando, seja você um hoteleiro, seja você um proprietário de restaurante, lachonete, ou alguém que atua na atividade de governança, de recepção de turistas, que aquele turista, ele antes de mais nada, ele está em busca de conhecimento. Veja por você mesmo como turista, o fato de que mesmo que você vá a lugares de forma recorrente, o que te chama a atenção nesse lugar sempre é aquilo que você aprendeu de novo. Então essa definição do Roais, ela é bastante própria porque ela começa apresentando o conceito a partir da questão da informação e de um novo conhecimento que você oferece à pessoa. E ele faz isso, ele termina dizendo que é por meio dos sentidos, ou por meio de vivências. E aí ele está apresentando duas questões importantes. Primeiro que...